E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um Drops Perguntas e Respostas. Afinal, tem como fazer PIX numa conta salário do Bradesco? A resposta é não, não tem como. Conta salário é uma conta básica, tá? E é uma conta determinada pelo Banco Central, onde não pode ter tarifa. Ah, mas a minha conta salário tem PIX. Olha, dá uma olhada se não é uma conta corrente. Quando a gente abre uma conta salário no banco, eles vão lá, conversam contigo e tentam te colocar uma conta corrente, que tu vai ter cartão de crédito, limite de conta, e aí pode fazer o PIX. A conta salário básica, normal, aquela conta que não vai ter nada, ninguém consegue nem fazer depósito na tua conta, a conta legítima salário, essa sim não tem como fazer PIX. É uma conta bem básica, que serve só para sacar e depostar dinheiro. Até porque uma conta salário, ela não pode ter depósito, a não ser da parte da empresa que é a que te contratou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixe teu like, se inscreve no nosso canal, não vai te custar nada. E para nós atualiza, é fundamental. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.